Amo o Senhor Inclinou os Seus ouvidos para mim Eu invocarei Enquanto viver Cordenes da morte me cercarão Angústias do inferno De mim se apoderaram E eu invoquei Dizendo Ó Senhor, livra minha alma 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 Ó Senhor, livra a minha alma Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz E o meu clamor, o meu clamor Porque Ele inclinou os Seus ouvidos para mim Eu invocarei, enquanto viver Codes da morte me cercarão Angústias do inferno de mim se apoderaram E eu invoquei, dizendo Ó Senhor, livra a minha alma 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 Ó Senhor, livra minha alma, ó Senhor, livra minha alma